Que não tem mais jeito, mas eu não aceito a decisão do seu coração em partir Sem sua metade, sou tão imperfeito, tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar, quando eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, então eu vou te amar, vocês, te amar, vai Reivindicar, resplandecer, o que não acabou, nem nada mudou, eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer, diz que já é tarde, e não tem mais jeito, mas eu não aceito a decisão do seu coração em partir Sem sua metade, sou tão imperfeito, tudo tem um jeito, coração, sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter, juro nunca mais errar, quando eu quero te mostrar o milagre do amor Você me fez mudar, então eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar, eu vou te amar Sempre fui apaixonado por você, reivindicar, resplandecer, o que não acabou, nem nada mudou Sei que o sonho ainda pode acontecer, pode acontecer Sei que o sonho ainda pode acontecer, eu vou te amar